Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Eu estou aqui trazendo para você diariamente esse trabalho que eu faço com você. É o programa Good Morning. Bom dia, bom dia a você, bom dia a você que realmente quer buscar conhecimento, você quer realmente ter um desenvolvimento pessoal no seu dia, no seu dia a dia, que talvez hoje. Aquilo que eu trago a você, você pode realmente aplicar hoje mesmo e ter um resultado diferente na sua vida, não é verdade? Então seja muito bem-vindo ao nosso programa Good Morning, um programa especial para você, para ter um relacionamento com você diariamente, em apenas sete minutos, pode ser transformado o seu dia e a sua vida. Vamos lá? Então veja só, ontem eu estava numa live que eu faço no programa Bazar de Boston e eu falei de algumas camadas, sete camadas, sete problemas que você pode encontrar até mesmo na sua comunicação. Incrível que pareça, hoje eu vou falar de uma delas, porque eu já estava até mesmo dentro dessa semana de eu tocar nesse assunto, que é o julgamento. O julgamento, isso mesmo, o quanto realmente você hoje julga as pessoas sem mesmo ela mostrar o seu trabalho. antes mesmo, antes mesmo de ela mostrar aquilo que ela pode te oferecer, através das suas atitudes e por meio das suas palavras. Então veja só, o seu julgamento, o quanto hoje você julga muito mais daquilo que realmente você acredita que está sobre você. De você olhar para a pessoa e falar, essa eu não gostei. Mas você nem esperou ela falar, você nem esperou ela realmente te colocar ali aquilo que ela pode te oferecer. Então assim, o pré-julgamento é uma forma, é um comportamento humano de insegurança. Insegurança de você ver aquela pessoa e você já pré-julgou. Ela pode ser melhor que você, ela pode ser menos que você, ela pode realmente vestir-se melhor que você, ela pode se vestir menos que você, ela pode realmente estar mais maquiada se é uma mulher, ela pode estar muito mais bem vestida que você, se for o homem está muito mais penteado que você, está muito mais arrumado que você, está muito, né? Então assim, olha quantas coisas que só de olhar para a pessoa eu crio um pré-julgamento. E aí com isso acaba influenciando o seu relacionamento com ela. Incrível que pareça, né, que quando eu crio barreiras, antes mesmo de conhecer aquela pessoa, quando eu vou querer construir uma relação com ela, da mesma forma como eu criei, eu vou ter que quebrar essas barreiras que me impedia de chegar a ela com muito mais facilidade. Então o que eu quero te passar hoje aqui como ensinamento é que antes mesmo de eu julgar, espero as atitudes dessa pessoa, espero ela abrir a boca e ver se ela vai me edificar, se ela vai construir algo em minha vida ou se as palavras dela são torpe, as palavras dela não me constroem, apenas destroem aquilo que eu tenho como certeza, aquilo que eu acredito que pode ser realmente fundamental na minha vida. Então o que eu quero te ensinar hoje aqui é que antes mesmo de julgar qualquer pessoa, você realmente tem que esperar a atitude dela. Às vezes até um pedinte de rua, você nem sabe o que ele passou sobre a vida dele, você nem sabe se hoje ele está na rua por problemas de demência, por problemas emocionais e aquele homem, aquela mulher que você encontra na rua, pode ser talvez que foi um grande empresário, uma grande empresária, um grande escritor, algo na vida dela tão importante que não suportou a pressão do mundo e aí abriu mão de tudo que ela tinha. Então é isso que eu quero trazer hoje para você, que você não julgue, porque até mesmo se você julgar, saiba que você está inseguro, saiba que você tem algumas incertezas na sua vida e elas têm que ser tratadas para justamente você tirar esse bloqueio da sua mente para que realmente daqui para frente você não julgue mais as pessoas. Se for julgar, julgue ela pelas atitudes, se ela faz ou não faz aquilo muito bem, sim ou não. Porque o julgamento faz você se distanciar do amor. A própria Bíblia diz, tome cuidado, porque da forma que você julgar, você será julgado. E aí, olha o peso que é, da forma que você julgar, você vai ser julgado. E aí quem julga pessoas não tem tempo para amá-las. É isso, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Então, até mesmo, como algumas diretrizes que eu quero trazer para você do julgamento, antes de julgar, olhe para si. Antes de julgar alguém, olhe como você está dentro de você. Errar é humano. Persistir no erro, que aí você tem que rever. Mas errar é humano. Então, permita-se você errar e a pessoa também poder errar. Por quê? As palavras machucam. Pode ter certeza. Aquilo que você agride em palavras pode acabar até com uma vida. Examine sempre a sua consciência. Se ela realmente está indo de acordo com aquilo que você está pensando. Sempre tenha empatia. Se coloque num lugar do outro. Não se culpe. Esteja sempre atento. Dê à pessoa o benefício da dúvida. Sempre dê o benefício da dúvida até a pessoa te provar se realmente ela estava ou não fazendo aquela coisa muito bem feita. E se sinta-se bem com você. Em primeiro lugar, se sinta-se bem com você. Porque aí você pode entregar aquilo que você tem de melhor. Então, é isso que eu quero hoje para você. Te ensinar justamente a não julgar. E julgar pelas atitudes. Eu quero que você, realmente, se você gostou, dá um like, dá um joinha aqui. E vem estar comigo amanhã. Se você gostou, vem amanhã porque o nosso programa é de segunda a sexta-feira. Muito obrigado. Fique com Deus. E um ótimo dia para você. De muitos resultados. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.